Olá, aqui é Diego Managlia, e nesse vídeo eu vou te mostrar como criar promoções dentro do Mercado Livre, nos seus anúncios, para aparecer assim, 10% off, e o próprio Mercado Livre divulga mais, ele ranqueia melhor seus anúncios dentro da plataforma, e isso, claro, faz você vender mais. Essa estratégia foi uma das responsáveis para eu conseguir dobrar meu faturamento em relação a 2022. Então você já pode perceber que é uma estratégia muito poderosa, tá? E aí eu queria fazer um combinado com você, se esse vídeo for útil para você até o final do vídeo, você deixa um like para ajudar o YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Pode ser? Vamos combinar dessa forma? Então bora para trás do meu computador que eu vou te mostrar como ativar as promoções do Mercado Livre. Pessoal, a ideia aqui então é a gente criar promoções dentro do Mercado Livre de modo que fique assim, 10% menos, tem um risquinho aqui, e aí se a gente jogar aqui também o nome do produto aqui, a gente vai achar o anúncio, ele fica aqui, 10% off, isso chama mais atenção, é claro, do que os outros, né? Então isso é bem bacana também. E isso ajuda bastante a aumentar as vendas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, para criar essas promoções existem algumas regras, né? Eu vou deixar aqui o link aqui para vocês, tá? O link aqui desses dois artigos aqui da Central de Vendedores do Mercado Livre. Não são todas as pessoas que vão conseguir fazer promoções, né? Tem que ter, por exemplo, reputação verde, tem que vender produtos novos, tal. Se eu for na minha conta aqui, ó, minha conta, essa conta aqui ela não tem reputação. Se você entrar aqui, ó, não tem cor, tá vendo? E eu não vou conseguir ativar promoções. Então, ó, vem esse anúncio aqui, ele está ativo, mas se eu for aqui em Central de Promoções, ele só deixa eu criar promoções aqui no Mercado Shops. E não é isso que a gente quer, a gente quer criar no Mercado Livre. Então eu vou, eu já deixei minha conta aqui no Mercado Livre, e aqui que eu vou criar as promoções. Você pode ver que eu sou Mercado Leader Gold, né? Então eu venho aqui em Anúncios. E aqui vai ter a Central de Promoções, tá? Central de Promoções. E aí vão ter dois tipos de promoções aqui, basicamente, dois tipos de promoções. Primeiro tipo são as promoções criadas de ações promocionais do Mercado Livre. Então você vai conseguir criar anúncios em ações promocionais do Mercado Livre. Por exemplo, tem esse aqui, ó, Empreendedores em Movimento. Se você clicar aqui, ó, em cima desse evento comercial, vai aparecer aqui, ó. Ele vai dar uma sugestão, né? Mínima aqui de desconto. Então, ó, pra participar dessa promoção você precisa oferecer pelo menos 15% de desconto nos anúncios. Então se eu clicar, eu cliquei em cima aqui, ó, coloco participar, por exemplo. Empreendedores em Movimento, né? Participar. Se eu colocar aqui 5%, ó, ofereça pelo menos 15%. Ele não deixa você participar com menos de 15%. Nesse tipo de ações promocionais aqui do Mercado Livre, nesse tipo específico aqui, ele não... o Mercado Livre não vai te dar nenhum subsídio de desconto. Ou seja, ele não vai te ajudar a dar o desconto. Ou seja, todos esses 15% de desconto aqui, é você que tá dando, tá? É você que tá dando. Então, é bem complicado. Você vai ter que pesar num bolso aí na sua precificação e ver se cabe esse desconto, né? Tem algumas outras promoções, não vai ter nenhuma outra aqui. Aqui, ó, menos tarifas. Aqui, ó, autopartes. Que eles te dão um subsídio. Aqui, ó. Se eu clicar aqui em participar, ó, autopartes, né? Autopartes, participar. Ele vai me dar aqui, ó. Você oferece um desconto de 29%, né? Que seria o 10%. Eles reduzem as comissões pra vocês aqui em 3%. Ou seja, você vai dar aqui mais ou menos 7... Vamos fazer as contas aqui. 7%, né? Tem que fazer as contas certinhos pra você ver se vale a pena você dar esse desconto, né? Mas é uma forma do Mercado Livre aqui subsidiar uma parte do desconto. Isso é legal também. E às vezes acontece de algumas ações promocionais ter um valor maior que eles dão aqui de subsídio no seu... Nessas ações promocionais que o Mercado Livre faz. A outra, né? Essa... Tudo que eu falei agora são os eventos comerciais aqui do Mercado Livre, tá? E aí você consegue criar também a sua própria promoção. Aqui, ó. Criadas por você. Tá vendo? Se você criar aqui, clicar aqui, vai aparecer aqui as suas promoções criadas. No meu caso aqui, ó. De 1 a 22 de setembro. Eu coloquei com o nome aqui de setembro 1. Eu separo geralmente pelo mês, né? E aí eu coloco a data. Você pode ver que tem todos os meus anúncios participando aqui desse setembro 1. E aí, pra você criar uma nova promoção, você vem aqui, ó. Criar promoção. Aí você pode criar um desconto por porcentagem ou você coloca um cupom de desconto aqui pra ser aplicado nos seus produtos. Geralmente, eu trabalho aqui com desconto por porcentagem, que é aquele que aparece já no anúncio direto, tá? E funciona muito bem. E aí eu vou colocar aqui, ó. Setembro 2. O setembro 1 tava marcando até dia 22 de setembro. Então, eu vou criar o setembro 2, que seria, no meu caso aqui, né? Só um exemplo, tá? É só uma sugestão. Não é do jeito que eu faço. Você pode fazer do seu jeito. E aí eu vou colocar do dia 23 até o dia 30 de setembro. E aí, qual o próximo passo aqui? Seria você escolher se é a porcentagem de desconto a mesma pra todos os anúncios. Ou se você vai clicar em uma promoção, dar um desconto diferente por anúncio. Aí você vai, né? A cada anúncio que você clicar lá em participar, você vai escolher uma porcentagem diferente. Eu, geralmente, coloco a mesma porcentagem de desconto pra todos os anúncios que eu escolher. Que aí eu não preciso ficar mudando, né? Mas isso acontece porque os meus produtos são assim, né? Eu escolho fazer dessa forma. Mas, de repente, você quer colocar, ah, o produto da marca X, eu vou dar um desconto maior. Aí você pode escolher também, né? Dá pra fazer isso também. Então, aqui eu vou colocar 14% de desconto. E aí você consegue também oferecer um desconto exclusivo pra quem é Mellie Plus, né? Mellie Mais, não sei como é que fala. Acho que é Mellie Mais, né? E aí você... Só que tem um problema. Você não consegue colocar, por exemplo, 16. Você tem que ter uma diferença de 5% do desconto normal pro desconto do Mellie Plus. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, 9% e aqui 14. E aí ele deixa, né? Se você colocar 13, ele não deixa. Aí eu poderia colocar também. E aí daria pra fazer dessa forma. Eu vou oferecer 14% pra todo mundo. E a duração aqui, você pode escolher, né? Tem uma duração bem longa aqui que você pode escolher. Eu vou colocar do dia 23 até o dia 30. Mas você pode escolher, se não me engano... É, tem até o dia 23. São 30 dias que você pode escolher a promoção pra ficar ativa, né? Então, eu vou colocar aqui até o dia 30 de setembro. É, 23 até o dia 30 de setembro. Criar a promoção. Ó, é o seguinte. Você criou a promoção. Mas isso não significa que os seus anúncios... Aqui, ó. Pra finalizar, inclua os anúncios na sua promoção. Ou seja, você precisa incluir os anúncios, né? Pra participar. Vou incluir os anúncios agora. Aí, ó. Ele tá ativado, ó. Setembro 2 aqui. Se eu clicar aqui, ele some. Ele fica, ó. Tudo, né? Então, eu venho aqui de novo em Criadas por Você. E clico aqui em Setembro 2. Aí, ele vai... Você vai poder selecionar tudo aqui, né? Pra... Um por um, né? Você vai... Aqui, ó. Setembro 2, né? Vamos clicar aqui em um pra você ver. Aí, você vai... Um por um aqui em Confirmar. Ele vai ativando um por um. Ou você pode selecionar tudo, ó. Ele selecionou todos os meus anúncios ativos. E elegíveis, né? Pra promoção. E clicar em Participar. Beleza? Aí, se você clica em Participar, ele vai ativar pra todos os 1.528 anúncios. Porém, você tem que tomar cuidado que é bom deixar a janela aberta. Porque eu já tive muitos problemas com isso. Eu cliquei em Participar, fechei a janela e ele não ativou a promoção. Outra forma que eu acho mais seguro... Mais seguro. E pra mim, funciona de uma forma melhor. Eu não sei se por conta de um bug no sistema, mas... Algumas vezes eu já cliquei em Participar que ele não ativou a promoção. Eu venho aqui em Gerenciar pelo Excel. Clico aqui em Baixa seu Excel. Coloco aqui tudo. Baixa a planilha, né? Ele vai demorar um pouquinho, tá? E aqui ele tá pedindo pra eu salvar o arquivo, né? Ele gerou esse arquivo aqui. Salvar. E eu nem preciso abrir o arquivo. Mas eu vou abrir aqui pra você ver. Tudo no Excel, né? Você habilita a edição aqui em cima. Aí você vem em Benefícios aqui. E ele vai estar todos aqui. Participar. Você pode ver que ele vai estar todos participar. Então eu nem preciso mexer nesses anúncios. Caso tenha algum anúncio aqui que você não queira que participe, você vai lá e coloca Não Participar, ó. Não Participar. Tá? Mas eu nem vou mexer no arquivo, ó. Não Salvar. E aí eu venho aqui em Enviar Excel. Enviar Excel. E Movo aqui no Chrome é só você arrastar aqui, ó. Ele já... Ele já faz o Upload, né? Aí você coloca Confirmar. E aí ele vai processar o arquivo aqui de uma forma mais segura, digamos assim, né? Pelo menos dessa forma nunca aconteceu de não ativar as promoções, tá? E aí na data certa lá que eu coloquei, que é dia 23 de setembro, ele vai ativar essas promoções em todos aqueles anúncios que eu coloquei lá, que no caso são todos os meus anúncios, tá? E aí a pergunta é, cara, como que eu vou ativar 10%, 15% de desconto no Mercado Livre aqui, eu vou... Toda a minha margem de lucro vai embora. Não. Eu tenho um outro vídeo onde eu explico melhor como precificar produtos, especificamente falando sobre promoções. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? E aí você vai aprender ali como que você pode se aproveitar das promoções do Mercado Livre ou de outros marketplaces pra poder ter lucro, né? Dar o desconto alto e ainda ter lucro, beleza? Ó, até apareceu aqui, ó, ele processando os arquivos, né? Não precisa deixar essa janela aberta, mas ele já tá processando aqui as ativações dos produtos, né? Cara, você viu como é fácil ativar as promoções do Mercado Livre? Eu quero saber a sua opinião, se você já usa isso, esse recurso do Mercado Livre, se você sabia da importância que tem pra ativar, né, essas promoções e se esse vídeo foi útil pra você, se foi relevante. Quero te pedir aqui pra deixar um like pra ajudar o YouTube a espalhar pra mais pessoas, beleza? Eu fico por aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí